Moto Remasa, toda a linha Honda 2001 esperando você aqui, pronta a entrega né, Alonso? Todos os modelos pronta a entrega. Aproximadamente quantas motos? 500 motos no estoque, gente. Então você vai encontrar aqui a Bisa, a CG, a Falcon, a 500, a Shadow, pronta a entrega. Pronta a entrega, várias cores. Tá, 7 endereços esperando você e ó, vamos começar, neste fim de semana se você quiser comprar uma Falcon, por exemplo. Leva a Falcon, vai ganhar na faixa o documento, licenciada a motinho, legal. Então você escolhe uma Falcon, vem pra cá, pode trazer a sua e dá como parte de pagamento, não é isso? A gente avalia, legal a moto, pode trazer. E você não vai pagar o licenciamento. Falcon totalmente licenciada pra você que está assistindo o Shop Tour, vem correndo pra cá. Agora, o melhor, qualquer moto aqui com quanto de sinal? Um real. Quanto? Um real. Um real de sinal e a entrada facilitada em quantas vezes? Em até seis vezes o seu cartão de crédito. Tá, vem pra cá com o seu cartão, se você não tem moto, você pode dar um real de sinal. E a entrada pode ser facilitada no seu cartão em até seis vezes e o saldo em quantos meses? Em até 36 vezes. Você escolhe, tá? BIS, eles vendem bastante, tem muitas no estoque. A BIS, que não vem com a partida elétrica, sem partida elétrica, vem com outro acessório. Qual que é? Vai ganhar um alarme de presente. Tá? Pelo de Natal, hein? Presentão, gente. Então você vem pra cá, escolhe a BIS sem a partida elétrica. O que vai pra você? Se você não ficar sem nada, ela vai com o alarme, que é importante também. Exatamente. Tá? Tudo isso, pronta entrega, todas as cores. São quase quantas motos? São mais de 500 motos no estoque. Mais de 500 motos esperando você. Vem correndo pra moto remaz. Rua Tuiuti, 1765, Tatuapé, frente ao shopping metrô Tatuapé. Telefone. 6191 2848. Alameda Barão de Limeira, 174 no centro, 2208422. Doutor Ricardo Jaffé, 780. Telefone lá. 6163 2002. Mais Pacaembu, Itaim, ABC e Moema. Lembre-se, com R$1,00 de sinal e entrada facilitada em até... Seis vezes. Inclusive aqui na nova CB500. Dá a partir do seu babá em casa, ó. Vem.